Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar da Pocah, Pocah que está muito feliz por encontrar com a Thaís pessoal para gravar, mas a Pocah está também muito orgulhosa dela e ela chega a se emocionar, vamos acompanhar aí o vídeo? Muito prazer sou a Pocah, aquela que te deixa louca, gostando que eu faço com a raba, imagino o que eu faço com a Pocah e é ela, a minha segunda, eu tô na área, ei, cheguei, ela tem o programa dela, é o programa, é o programa Respeita, ai meu Deus, eu tô muito orgulhosa, gente, ela é apresentadora, você esteve comigo nos tipo assim, gente, não, 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 não Eu amo Gente, eu sou fã Terceiro convidado Titi Olha esse filtro Meu Deus do céu Você me maquiou nesse filtro Deixa eu ver aqui Nossa, que gato Último convidado do dia Até que eu sabia que além de me deixar por último Foi castigo Não, então para aqui Nem nada a ver, gente Porque pessoal, a Thaís também foi muito atacada Quando estava no BBB E quando saiu da casa também Ela continuou sendo atacada Por vários motivos, enfim As pessoas não conseguem separar um reávit De vida real Mas a Thaís está conseguindo o espaço débil É o que tem que fazer, entrando no reávit Tem que conseguir seu espaço aqui fora Senão não vai vir nada Aqueles dias ou meses Para quem conseguiu ficar lá dentro E aí, o que vocês acham aí da Pouca e da Thaís, hein? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí, o próximo vídeo E aí, o próximo vídeo